O Itacoatiara Show de Prêmios está na torcida com você. Agora é a sua chance de ganhar vinte mil reais em dinheiro. É isso mesmo, na próxima extração tem vinte mil reais só no quinto prêmio. Ainda tem quatro prêmios de mil reais. Compre já sua cartela e entre na torcida você também. É só dez reais. Sorteio terça-feira, dia seis, às onze e meia da manhã. Transmissão pela TV Band Itacoatiara, canal treze ponto um e pelo Facebook Itacoatiara de Prêmios. Itacoatiara Show de Prêmios. A sorte bem pertinho de você.